Grêmio no Maracanã, primeiro jogo de três decisivos daquele campeonato brasileiro. Paulo Isidoro, Tizio recebeu na esquerda, avançou e bateu o rasteiro. Raul Guilherme Plasma deu rebote, na sobra o meia, Tonho marcou para o Grêmio. Olha, sem confusão, hein? O gol foi do Tonho, irmão do Almir e do famoso Sérgio Gil, e não do Baltazar ou do China. 1 a 0 para o Grêmio. Um empate, o ótimo Júnior passa pelo lateral direito, Paulo Roberto e cruza. Zico domina e bate na saída de Emerson Leão. Belo gol do Zico em cima da hora, dia 18 de abril de 82 no Maracanã. O Brasil inteiro torcendo pelo Grêmio, mas o Flamengo empatou. Flamengo 1, Grêmio 1 e depois no terceiro jogo deu Nunes 1 a 0. No segundo em Porto Alegre, 0 a 0. Quando o Andrade cometeu um pênalti absurdo, deu um murro na bola dentro do gol e o juiz de novo ajudou o Flamengo e não deu.